Salve, salve família, bem-vindos, Joker na área, vamos para o reset semanal aí dos itens dos vendedores do mundo, família. Segue aí, ó, transporte cotidiano, né, com o perfeitamente eficiente, tá aí na tela, muito bem-vindos pessoal. Vamos ver os itens, se tiver alguma coisinha boa aí, né, eu aviso vocês, família. Para dar aquela força aí, mais um videozinho, terça-feira, o reset dos vendedores, né. Vamos até o vendedor de clã e já convido você que não é inscrito ainda, como assim, você não é inscrito ainda, se inscreva, trago vídeos todos os dias, também deixa aquele like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu venho postando aí no canal. Sequenciador de mortes, tá aí com dano de arma, dano crítico, colocarei a chance crítica, caso você não tenha caçador de cabeças perfeito, e otimiza dano de arma e dano crítico lá na mesa, tá. Vamos conferir aqui então os itens do vendedor de clã. Não veio ruim não esse coldre, hein, BH, para você fazer aquela buildzinha de pistola com dano crítico, hein. Vamos ver o ruim não, coloca dano crítico aqui, tem um bom coldre. Vamos para campus colônia. Chegamos aqui, vamos ver os itens. Massacre, sádico perfeito, tá aí na tela, família. Vamos conferir aqui os itens deste vendedor. Vamos para colônia teatro. Chegamos, vamos ver aqui os itens. De tsunami, tá aí, espancar perfeitamente, dano à proteção God. Coloca aqui dano de escopeta. Tá aí, ó, espancar perfeito de tsunami. Vamos conferir aqui os itens deste vendedor. Insano, né. Vambora, família. 11% de proteção contra elites. Você não tem ainda, né. Tá aí, né. Vamos para o vendedor da zona cega leste. Comando, rifle de precisão no 10 perfeita. Vamos conferir aqui, então, os itenzinhos da zona cega leste. Vamos lá, família. Vamos para a zona cega sul. Batedor, ó, pessoal, vanguarda perfeita. Tá aí, ó. Colocaria proteção balística aqui, God, e otimizaria os dois atributos. Vanguarda perfeita, se você não tiver ainda, né. Vamos ver aqui essa subzinha e vamos ver todos os itens do vendedor da zona cega sul. Ó, mochilinha do Asis e oito. Vamos para a zona cega oeste. Oeste. Isso aí. Vamos lá, família. Chegamos aqui na zona cega oeste. Vamos conferir os itens, né, pessoal. Aí, ó. Aperto de mão firme. Nomeada aí da Sokolov com efeitos estados em 15. Com manuseio, hein. Bom, Washington acabou. Vamos para Nova York ver os dois NPCs de vendedor lá que tem. Vamos até lá, família. Chegamos, vamos ver aqui os itens. Só item lixo, hein. Meu Deus. Vamos ver aqui o último. NPC. NPC. Tá aí. Nossa Senhora, hein. Vamos ver aqui os itens. Meu Deus. Só item lixo aqui em Nova York. Nada interessante. Tá aí, família. Videozinho aí para ajudar vocês aí nos vendedores da semana a fortalecer. Toda terça-feira venho e trago aí esse videozinho para fortalecer a família, para poupar o tempo de vocês, né. E amanhã, família, amanhã, temos aí o reset da Cassie Mendoza, espero que a Cassie Mendoza traga melhores itens, né. Porque hoje foi difícil aí nos vendedores, né. Mas tudo bem, família, é assim mesmo, espero que amanhã venha bons itens na Cassie. Pessoal, se inscreva. Se você não for inscrito, deixa aquele likezinho e ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo que eu venho postando aí no canal. Tá bom, família? Pessoal, um forte abraço do Joker aí, a gente se vê amanhã e tamo junto, família. Muito obrigado a todos vocês que vêm fortalecendo e tamo junto, pessoal. Valeu, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho